Hoje eu tô aqui pra ensinar pra você uma técnica que vai te ajudar a nunca ficar sem assunto. E essa técnica, ela pode ser usada no inglês, ela pode ser usada em português ou em qualquer outro idioma, e ela vai te ajudar a ir bem numa entrevista de emprego, a ir bem numa aula de conversação, mas também a desenrolar aquele papo com aquela pessoa que você quer conversar, com o seu chefe, com a sua paquera, e é aquela pessoa que você não tem muito assunto pra falar. Essa técnica eu tirei da área da psicologia. Pra quem não sabe, eu tenho um doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, e esse doutorado é em psicologia experimental. E essa técnica, ela vem do Freud. Freud é o inventor da psicanálise. E ele descobriu que as pessoas fazem associações nas suas mentes, então elas criam links entre palavras. E aí o que você vai fazer é explorar esses links pra poder desenvolver uma conversa, seja na hora de fazer perguntas, ou seja na hora de fazer afirmações. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica bônus de como ser agradável numa conversa, como fazer com que as pessoas gostem de você durante a conversa, tá bom? Antes de você obter essa técnica, eu já vou pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, porque assim o YouTube sabe que esse tipo de vídeo te interessa. E aí ele vai começar a recomendar pra você mais vídeos como esse. Agora vamos à técnica. A técnica se trata do seguinte. Ela é uma técnica de livre associação. Então, quando eu falo uma frase do tipo... Essa frase tem algumas palavras-chave. As palavras-chave são... Um não é muito relevante. Eu pode ser explorado, mas não é o foco aqui ainda. Então, quando você ouve uma frase dessas, você tem duas perguntas que você pode se fazer. A primeira é... Eu quero fazer uma pergunta ou uma afirmação? E a segunda é... Sobre o que eu quero continuar o assunto? Então tá, eu falei, eu tenho um carro vermelho. Aí a pessoa que tá interagindo comigo, ela decide que ela quer fazer uma pergunta. A segunda coisa é... Qual é o assunto que ela quer continuar? Então ela pode continuar com tenho. E aí ela pode perguntar coisas do tipo... O que mais você tem? Ou o que você não tem, né? E aí... Já deu uma descontraída e tal. E aí a gente continua a conversa. Ou ela pode optar por falar de carro. Nossa, eu amo carro. Eu tenho um carro azul, mas eu queria ter um carro vermelho também. E aí ela optou por fazer uma afirmação em relação a carro. Ou ela pode optar por fazer uma outra pergunta do tipo... Ah, mas qual que é a marca do seu carro? Ou então ela pode explorar o vermelho. Ah, eu adoro vermelho. Vermelho é a minha cor favorita. Ou então... Ah, você gosta de vermelho? E você escolheu um carro vermelho especificamente. Agora vamos para a parte prática em inglês. Eu vou propor para você algumas frases. E eu quero que você comente aqui no comentário do vídeo. Como você continuaria essa conversa a partir de cada uma dessas frases, tá bom? A primeira frase é clássica. The book's on the table. Então comenta lá. Deixa uma continuação de conversa. Se for legal, eu vou comentar embaixo continuando a conversa usando a mesma técnica de livre-associação, tá bom? Então na prática você vai escolher uma palavra que pode ser book ou table. E aí você vai continuar a conversa usando uma dessas duas palavras. Você pode ir além, se você quiser, e explorar coisas relacionadas às palavras. Então, por exemplo, book tem várias coisas relacionadas. Library, bookstore, reading. Então dá para você explorar qualquer uma dessas coisas. Table tem várias coisas relacionadas. Furniture, desk e outras. Tá bom? Então, quero ver nos comentários aqui o que vocês vão fazer. A segunda é... You have a beautiful daughter. Próxima. I like to dance Zouk. Quero ver nos comentários como que vocês vão continuar essa conversa, tá bom? Então é isso aí, gente. Se inscreve. Espero que tenham aproveitado. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esquece, no nosso grupo de WhatsApp você pode usar essa mesma técnica para manter a conversa rolando ali o dia inteiro. Porque o que eu mais escuto é a gente falando Ah, mas eu não tenho o que falar no grupo. Então, é isso. E se você não está no grupo ainda e quer participar, me manda uma mensagem, tá bom? Agora, vou para a dica bônus com você. A dica bônus é a seguinte. Quando você tem um amigo, você tende a trocar mais informações. E a fazer menos perguntas. Então, se você sempre buscar optar por afirmações ao invés de perguntas, você vai conseguir trazer a pessoa para mais perto de você. Quando você estiver interagindo, eu costumo escolher muito mais afirmações do que perguntas. Isso ajuda com que eu compartilhe a informação e a pessoa confie mais em mim na hora de compartilhar a informação dela. Então é diferente, por exemplo, de eu falar assim Ah, mas quanto custa o seu carro? Ou eu falar assim Ah, eu tenho um carro também. Ele foi baratinho e tal, mas ele é um carro muito legal. É muito mais possível que a pessoa acabe falando do preço do carro dela também se ela escolher falar do preço. E você ainda dá uma outra liberdade, que é ela pode falar do preço ela pode contar a história de um outro carro barato que ela já teve e você está dando essa liberdade para ela de não se expor. Quando você faz a pergunta, você meio que invade a privacidade dela, né? E aí ela é obrigada a compartilhar aquilo. Então, se você quer ser agradável afirmações são muito mais confortáveis em uma conversa. Bye! Take care! Se você chegou até aqui é porque você está interessado em aprender inglês então eu já te aconselho a se inscrever no nosso canal a gente tem dicas para que você aprenda mais rápido deixe seu joinha e compartilhe com aquele amigo seu que está tendo dificuldade de aprender e se inscreva no nosso canal e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri